Está-se a tornar difícil. É melhor assim, não é? Não, não, foi um jogo menos conseguido, que afeta apenas a noite de hoje. Obviamente, quando chegámos todos ao balneário, estava tudo com cabisbaixo, porque entrámos para o jogo para ganhar. E é assim que o vamos fazer sempre. Hoje não foi a nossa noite, mas esperemos que esteja a próxima contra a Eslovénia. Sim, quando disputamos uma competição destas, já sabemos que há de chegar a essa altura. Portanto, é encarar o jogo como se fosse uma final. Aliás, é uma final todos os jogos a partir de agora. Lutar contra as nossas máximas forças. E é isto, é isto. Acho que eles, obviamente, estão a fazer a festa. mereceram ganhar o jogo. Parabéns à Geórgia e nós temos ainda um caminho pela frente. O discurso do nosso capitão no balneário também foi muito esse, antes deste jogo e no que tem vindo a ser sempre. Motivar-nos. Hoje, por exemplo, é um jogo que já tínhamos passado. E a vontade que se vê dentro do balneário, não só por ele, mas de todos em querer ganhar, não foi possível hoje, como disse, mas a vontade está lá e tenho a certeza que vamos dar tudo uma vez mais contra a Eslovénia. Ele não gosta de perder. Então, ainda está um pouco assustado. Obviamente, todos nós, alguns homens, lidam de maneiras diferentes com as feitas e com as performances malas. Mas, como eu disse, é um jogo que, obviamente, queremos ganhar. Não, mas estamos em boa forma para viver bem no lastigio. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque nós vimos o jogo contra o Partido do Cêcribed da República e da Turca, e, em meu opinião, eles foram melhorar em ambos jogos, então, eles n$2 mais, eles deseram mais do que apenas a um ponto que eles já tínhamos. Então, nós tínhamos que, certamente, hoje, eles foram um muito bom e com a back-five, foi um caminho nada para criar chances. Mas, sim, hoje, não foi nosso performance. Isso acontece. e foi para nós agora preparar bem o final de 16 minutos. É um torneio difícil, não é fácil de ganhar para ninguém, nós já estávamos qualificados, mas obviamente nós queríamos ganhar, não é um bom resultado para nós, mas ainda estamos aqui, o primeiro dos grupos, nós tivemos um torneio difícil no final de 16 minutos, mas estamos em boa forma, e estamos muito confiados em que podemos fazer algo especial aqui. Não, a realidade é que nós temos de ser otimistas, Portugal estava a ser das melhores equipas a jogar, nós temos visto os jogos, a Alemanha começou muito bem também, nós tínhamos feito dois jogos fantásticos, a Georgia veio para aqui disputar o apuramento também, e sofremos a derrota e estamos mais confiantes para o próximo jogo.